Caros irmãos, caras irmãs, sob o olhar misericordioso de Deus, um abraço amigo do Mestre Jesus e da Mãe Santíssima. Estamos aqui mais uma vez para falarmos, para refletirmos sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu me propus a falar sobre o amor e a fé. Refletir o que é o amor, refletir também sobre o que é a fé. Esses dois sentimentos, essas duas virtudes que nos movem, como é que nós o vemos? Como é que eles acontecem em nós? Eu fui ao dicionário, como sempre faço, para entender o que é que, regra geral, se nós formos buscar o que é que nós encontramos para explicar as palavras, as coisas que nós repetimos, falamos no nosso dia a dia. E no dicionário diz que o amor é uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços consanguíneos ou de relações sociais. Fui buscar fé. E fé diz que é um sistema de crenças religiosas ou religião. Então, resume a fé à religião. Aí eu fui à Wikipédia. A Wikipédia, ela dá umas visões mais amplas para a gente. Embora careça também de crítica, quando nós vamos buscar coisas à Wikipédia. Diz que amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou uma coisa. O uso do vocábulo, contudo, lhe empresta outros tantos significados, quer comuns, quer conforme a ótica de apreciação, tal como nas religiões, na filosofia e nas ciências humanas. Isso para o amor. Para a fé. A Wikipédia, ela alarga mais um pouquinho a definição. E diz que é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Aí eu pergunto, estas definições são suficientes para nós, estudiosos do Espiritismo? Estudiosos do Cristianismo? Nós cristãos? Nós crentes? Satisfaz o nosso desejo de compreensão do sentimento, amor e desta virtude, fé? O amor que praticamos é verdadeiramente amor? A fé que praticamos é verdadeiramente fé? O amor que julgamos conhecer, o amor entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, esse é um amor egoísta, baseado em trocas. Já pensaram nisso? Nós amamos quando nossas expectativas são correspondidas. Nós amamos quando o nosso orgulho, a nossa vaidade, quando são satisfeita e quando esperamos realizar através do outro as nossas obscuras frustrações. Nós amamos se o outro atende as nossas expectativas. É interessante isso, não é? Porque quando o filho decepciona o pai, quantas vezes nós já ouvimos a expressão você deixou de ser meu filho, como se isso fosse possível. Você não é mais meu pai ou minha mãe. Eu não quero mais estar casado, casada com você. Eu quero o divórcio porque você não me atende às expectativas que eu imprimi neste casamento. O meu amigo me traiu, saiu com outra pessoa sem me convidar. Quando eu precisei, ele não estava. Percebem o quanto de expectativa nós colocamos para dizer que amamos? Se o outro nos frustra, nós deixamos de amá-lo. Será que amor é isso mesmo? A definição diz que amor é um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem de outra pessoa ou uma coisa. Eu acho que isso está dentro daquilo que nós entendemos o amor, mesmo o amor incondicional. No amor incondicional, então, nós desejamos o bem da outra pessoa ou do animal, ou de uma planta, ou do planeta. Esse é amor, não é? A fé. A fé é entendida como adesão de forma incondicional a uma hipótese considerada como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Isso não é fé. Isso é fé cega. Não é a fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina, que Kardec nos ensina. Que a fé deve ser raciocinada e baseada em fatos lógicos. Se reduzirmos, então, o amor a uma emoção, privilegiamos as sensações, só as sensações, e não os sentimentos. Vejam que sensação é uma coisa, sentimento é outra coisa. E é o que geralmente nós fazemos. Nós amamos se aí as nossas sensações forem satisfeitas. Então, perguntamos, o amor genuíno, livre de posse, livre de egoísmo, livre das peias consanguíneas, que são momentâneas, o amor justo, o amor verdadeiro, existe? E a fé? Será que existe a fé inabalável, aquela que transporta montanhas? Será que existe? Ora bem, atrevo-me a responder a estas perguntas, afirmando categoricamente, existe sim. Existe porque o Cristo demonstrou. Existe porque Maria, sua mãe, o demonstrou. Existe porque José, o seu pai, o demonstrou. Porque Paulo, o vaso escolhido, o demonstrou. Porque Chico Xavier, o operário do Evangelho, o demonstrou. O que fazer, então, para amar e ter fé inabaláveis, apesar das circunstâncias? Ora, nós vivemos, neste momento, circunstâncias que favorecem o exercício tanto do amor incondicional, quanto da fé inabalável. nós estamos, há um ano, há um ano e meio, quase, a viver uma circunstância que nos faz estarmos em contato conosco, em contato com aquilo de mais nobre que temos, mas, por sua vez, também em contato com o nosso lado mais sombrio, mais obscuro, que, às vezes, nos, nos, angustia, né? Estarmos em solidão, estarmos em confinamento, que não houve nenhuma coisa nem outra, na minha opinião, é estarmos em contato conosco, é estarmos em contato com aquilo que nós mais admiramos em nós, ou mais repudiamos em nós. Tem ocasião ou situação mais propícia para estarmos conosco do que quando estamos em solidão, do que quando estamos sozinhos? Quando não estamos a receber os estímulos externos? Porque quando não estamos distraídos, desconcentrados, acreditamos acreditamos sinceramente que os entraves que encontramos no entendimento do amor e também no entendimento da fé, elas estão relacionadas com a limitada e circunscrita visão que temos da vida, da vida. a maioria absoluta de nós está presa nessa existência sem a consciência de que veio de algum lugar, que está neste lugar e irá para outro lugar, para um outro lugar, algum lugar. e sem essa perspectiva abrangente do que somos, do que viemos, de onde viemos e para onde vamos, é muito difícil ter-se fé ou ser-se capaz de amar, porque tudo nos parece efêmero, vago, fugidio. E por ser assim, efêmero, vago, fugidio, preferimos a satisfação dos nossos sentidos e confundimos amor com paixão, com apego, com sensualidade, com carência afetiva e confundimos fé com a imediata satisfação dos nossos caprichos, que aí, nesse caso, a satisfação dos nossos caprichos por Deus ou por uma entidade qualquer que nós elegemos. Então, se o outro não atende às nossas expectativas, se não faz às nossas vontades, nós nos decepcionamos, nós deixamos de amar. Se Deus não atende aos nossos pedidos, nós deixamos de acreditar. Vemos, então, que tanto o amor quanto a fé que dizemos ter, é do nosso ponto de vista, do ponto de vista da satisfação dos nossos desejos. Se os nossos desejos não são satisfeitos, perdemos o encanto pelo outro e deixamos de amar. Se Deus não atende às nossas solicitações, deixamos de acreditar. Veja quão superficial é tanto esse amor que dizemos ter, quanto a fé que dizemos possuir. Podemos, se prestarmos atenção um pouquinho em tudo que já afirmei, verificar o quanto nós somos egoístas e mesquinhos ante a grandiosidade desses dois sentimentos. Se voltarmos para a definição contida no dicionário que o amor, onde o amor é definido como é muito circunstancial, forte afeição por outra pessoa nascida de laços consanguíneos ou de relações sociais. veja, se somos todos filhos de um mesmo pai, como é então que nós amamos mais a uns do que a outros? Se estamos hoje numa família consanguínea, como saber se o vizinho irrita disso, se aquela pessoa que nos causa comichão hoje não foi o pai, o irmão, a mãe, o marido, a mulher de ontem. Como é que vamos ter certeza disso? Como é que vamos ter certeza se aquela pessoa que hoje nós desprezamos porque causa em nós algum tipo de irritabilidade ou contrariedade não foi um ente querido ontem? Se encarnação após encarnação nós buscamos pessoas, lugares, situações que nos auxiliem no nosso desenvolvimento, porque é então que nós resistimos, recusamos, fugimos da tesoura, da navalha, do formão, do cinzel, do martelo que nos lapida rumo à perfeição. O Cristo, perdão, através dos evangelistas, nos deixou um roteiro que se tivermos na consciência de forma presente, não no arquivo, mas consciente, plena atenção, nós saberemos amar verdadeiramente e a nossa fé não será, perdão, e a nossa fé será inabalável, porque o roteiro, ele é claro, então, saberemos amar verdadeiramente, a fé será inabalável, sem dependerem das circunstâncias, aliás, precisamos aprender a sermos inteiros e íntegros, apesar das circunstâncias, quanto mais nós nos conhecemos, menos vulneráveis às circunstâncias, nós nos tornamos. Vamos lá, então, ao roteiro que o Cristo deixou através dos evangelistas, amar ao próximo como a si mesmo, isso nós encontramos no capítulo 11 do Evangelho segundo Espiritismo, do amar ao próximo como a si mesmo, e no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no item o mandamento maior, que responsabilidade o mestre coloca em nossas mãos, nós nos amamos? O que amamos em nós? Quando elegemos os aspectos que amamos em nós, quais são esses aspectos? quando olhamos no espelho tanto da alma quanto o espelho pendurado no nosso banheiro e vemos a imagem daquela pessoa que somos que características se destacam? Será que evidenciamos o que os olhos físicos veem? ou olhamos além do espelho e trazemos para os olhos da alma o que há de mais sagrado em nós? As nossas virtudes? Se só vemos em nós o que o espelho reflete e que está carregado das nossas próprias percepções, da forma como nós nos entendemos será assim então que nós vamos alargar o nosso olhar e ver o outro também? Será assim que iremos julgar criticar dar valor atribuir valor porque como trazemos o nosso próprio olhar carregado dessas percepções é assim que vamos percepcionar o outro é assim que vamos percepcionar as situações através da nossa própria experiência interior então o que vemos no espelho para além do espelho da imagem refletida no espelho a aparência física ela é importante sim por isso a dieta alimentar é importante os cuidados de higiene o descanso físico o exercício físico tudo isso é importante para tratarmos do nosso do nosso tempo onde habita o nosso ser mais importante nosso espírito aquele que é eterno e para esse espírito para essa alma que cuidados que nós temos quais são as nossas virtudes que aspectos em nós devemos melhorar ou corrigir aonde nós devemos fazer a dieta a dieta da palavra será que estamos obesos nas críticas será que estamos é enfeiados de tanta mágoa de tanto ressentimento se estamos obesos cuidamos da nossa alimentação não é se estamos intolerantes críticos ciumentos procrastinadores que tipo de cuidado que estamos a ter conosco amar a si mesmo a nós mesmos não é só apreciar o aspecto físico é conhecer e cuidar da nossa essência como é que anda o seu processo processo de autoconhecimento eu pergunto sempre isso nas nossas palestras como é que anda o seu processo de autoconhecimento como é que anda o seu conhecimento das coisas como é que você está colocando isso em prática nossos nossos o nosso conhecimento o nosso autoconhecimento eles só fazem sentido se nós pegarmos isso que conhecemos de nós e das coisas e colocarmos em prática amar a si mesmo portanto é cuidar da nossa essência seja ela refletida no nosso corpo físico ou na nossa consciência na nossa mente mas encontramos mais um roteiro amai os vossos inimigos capítulo 12 nossa se o primeiro roteiro é complicado por carência de autoconhecimento ou aquilo que reflete o que há de mais sombrio em nós nossos inimigos são geralmente resultado ou efeito das nossas ações inconsequentes no passado representados pela nossa ganância pela posse pelo orgulho pela vaidade e eles são criados em decorrência dos nossos atos o inimigo ele tem uma função educativa nas nossas vidas ele vem para ensinar a indulgência a benevolência o perdão a caridade então é um um farol de esperança na nossa melhoria pessoal quando Cristo nos incita a amar os nossos inimigos ele está a nos dar a oportunidade de corrigirmos os nossos erros através das nossas ações no presente alguns de nós arrepiamos quando falamos em amar os nossos inimigos porque achamos que temos que esquecer todo o passado todas as ofensas meus irmãos nós devemos nos lembrar que se somos ou se fomos ofendidos é porque estamos ou fomos ofensores o perdão ela é uma via ele é uma via de mão dupla quando nós perdoamos estamos estamos a auxiliar o nosso próprio perdão portanto uma dose de amor aqui cai muito bem uma outra passagem do evangelho no capítulo 23 da estranha moral o cristo o cristo faz uma afirmativa que os mais levianos podem estranhar que é odiar pai e mãe aqui o mestre trata do desapego odiar não é ter sentimento ruim ou querer mal a alguém muito menos ao pai ou a mãe o real significado de odiar é querer menos ou seja é que nós coloquemos a lei lei com L em maiúsculo acima de qualquer pessoa ou de qualquer situação se é acima de qualquer pessoa ou de qualquer situação acima de pai acima de mãe acima de filho acima de marido acima de qualquer estamos seguindo a lei a lei maior encontramos essa diretriz desapego e em outra passagem do evangelho encontramos também essa mesma diretriz aonde um jovem mancebo pergunta ao cristo o que deve fazer para ganhar o reino dos céus e ele responde vá venda tudo doe aos pobres e siga-me o cristo o que cristo espera quando nos pede que priorizemos os meios que nos conduzam ao reino dos céus é fé ele quer nos dizer que tudo isso que nós temos agora é efêmero e passageiro que temos que temos uma oportunidade muito maior que temos uma vida para além desta existência então ele nos conduz a questão da fé e aqui fazemos o link quando o amor a Deus quando o amor as coisas imateriais é superior as coisas materiais as pessoas que nos nos circundam ele está falando de fé nós estamos colocando a nossa fé à frente de qualquer coisa e aí nós vamos lá para o capítulo 19 do evangelho segundo o espiritismo na fé que transporta a montanha olha quanta dúvida até os próprios apóstolos tiveram quando aquele pai desesperado vem em busca do cristo e diz mestre faça alguma coisa porque os seus apóstolos não conseguiram e o cristo nos diz é mas por que traz o menino aqui e tendo jesus ameaçado o demônio esse saiu do menino que no mesmo instante ficou são os discípulos vieram então ter com jesus em particular e perguntaram por que não podemos nós expulsar esse demônio e jesus respondeu por causa da vossa incredulidade pois em verdade vos digo se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda dirias a essa montanha transporta-te daí para ali e ela se transportaria nada vos seria impossível meus irmãos aí a gente fica nossa mas eu tenho muita fé e não consigo sequer transportar esse evangelho de cima da mesa para cá como é que eu vou transportar montanhas gente as montanhas aqui são metáforas alegorias jesus está falando dos nossos das nossas limitações dos nossos defeitos dos nossos equívocos então o que ele está dizendo é se nós estivermos se nós tivermos um pouquinho nossa eu fiz assim mas é conhecem o grão da mostarda é minúsculo ele não pede uma uma fé do tamanho do elefante ou do nosso próprio tamanho ele pede a fé do tamanho de um grão de mostarda e se nós tivéssemos nós removeríamos de nós todas aquelas qualidades negativas que nos impedem de amarmos a nós mesmos e aos outros quanta dor nós vemos neste momento quantos irmãos estamos retornando à pátria espiritual em situações muito complicadas muitas vezes sem consciência desacordados pela quantidade de medicação desacordados pela própria inconsciência pela própria revolta quantos familiares estão ficando nesta mesma situação perdendo a fé porque o seu ente querido partiu são circunstâncias meus irmãos e nós não devemos amar circunstancialmente ter fé circunstancialmente nós viemos de algum lugar nós temos história passada nós temos milhares de reencarnações estamos nesta e temos a eternidade pela frente se nós acreditamos na palavra do nosso pai nosso pai carnal nosso pai momentâneo como é que duvidamos da palavra de Deus ai eu não acredito em Deus você não é produto do acaso você escolheu estar nesta vida estar neste momento estar nesta circunstância passando por esta pandemia você escolheu eu escolhi então por que que nós nos rebelamos de tal ordem que perdemos a nossa racionalidade a fé como diz no capítulo 19 deve ser uma fé raciocinada por se apoiar em fatos e na lógica nenhuma se ela é baseada nos fatos e na lógica nenhuma obscuridade ela deixa a criatura então crê porque tem certeza e só se tem certeza daquilo que se compreende não é fé cega não é porque eu confio no José na Maria no Pedro no Joaquim no meu amigo no meu pastor no meu no meu conferencista no meu palestrante espírita que eu vou ter fé não eu tenho fé porque eu compreendi eu compreendi a palavra eu compreendi o evangelho eu compreendi a ciência fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade em todas as épocas da humanidade isso é fé e ainda no capítulo 19 nós temos lá uma outra descrição do que é fé que eu gosto muito fé é a vontade ardente de querer vontade ardente de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação amor e fé são escolhas eu escolho amar eu escolho ter fé e não emoção não cegueira não paixão ambos dependem da nossa vontade eu a primeira vez que eu vi alguém dizendo ou li em algum lugar que amor era uma escolha era uma decisão eu disse que isso que isso amor é fogo que arde sem se ver não amor amor é escolha nós podemos escolher a paixão é fogo que arde a fé quando eu consigo tudo o que eu desejo será que ela é fé não eu preciso adquirir os conhecimentos necessários para eu poder decidir para eu poder escolher e quando eu tenho informações conhecimentos autoconhecimento eu posso colocar isso tudo em prática eu posso agir agir sobre mim agir sobre o outro agir sobre o meio não no sentido de manipulação mas sentido de camaradagem na construção do meu eu melhor do eu do outro melhor do mundo melhor que o nosso amor que a nossa fé esteja sempre presente no sentido de crescimento de melhoria deste planeta destas pessoas do nosso meio com os animais com os minerais com os vegetais com os hominais e só assim nós realmente poderemos dizer que sabemos amar e que temos fé porque o nosso amor ele não seleciona quem vai amar porque a nossa fé não selecionará o momento de se manifestar será sempre comportamento presente no nosso dia a dia e assim com estas reflexões eu desejo que você busque o seu autoconhecimento que você busque conhecimento seja na literatura espírita seja nos livros científicos para colocar em prática aquilo que a gente diz ter no nosso amor e fé que Deus nos abençoe hoje e sempre o o o Amém.